E neste espaço cultural e artístico se vive também na língua portuguesa. A chancela da Porto Editora acaba de publicar o livro de contos de cães e maus loucos. Valtero Gmãe, que acaba por ter um prefácio do Miyakoto e a colaboração de vários artistas plásticos, incluindo Graça Moraes. Neste espaço, tintos e tintas, também podemos ver a exposição do cavordiano Kiki Lima, uma exposição que aqui vai estar até o próximo dezembro. Passo por aqui e vejo este traço rijo, cheio de cor, cheio de movimento, desse cabo verde atlântico. Entre arte e cultura, estas são as suas horas extraordinárias.